Olá, galera, beleza? Tudo bem? Bom, estou aqui para gravar um vídeo a respeito de leis ponderais, como vocês podem ver aqui. Bem, o primeiro apontamento que eu peguei e deixei aqui foi o seguinte. Na natureza nada se perde, tudo se... Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Bem, o que isso significa? Vou pegar e colocar aqui uma caneta para poder ir riscando e explicando para vocês. Bem, tem isso aqui, OK? CaO, 56 gramas mais 18 gramas de água, perdão, eu vou ter isso aqui, 74 gramas dos produtos. Então, a massa dos produtos, que é 74 gramas, vai ser igual à massa dos reagentes. Bem, vou mostrar isso daqui com a formação da água. Está aqui, eu tenho hidrogênio mais oxigênio e isso foi decomposto de água, OK? 11,1% é hidrogênio, 88,9% é oxigênio. Fazendo aqui para 100 gramas, 11,1 gramas está para 88,9. Se eu fizer a relação aqui, 88,9% é aproximadamente igual a 11 sobre 9, que é igual a 1 oitavo, é a relação de hidrogênio para a relação de oxigênio. Então, se eu tiver 10 gramas de hidrogênio, eu vou ter 80 gramas de oxigênio. Se eu tiver 5 gramas de hidrogênio, eu vou ter 45 gramas de oxigênio. Se eu tiver 100 gramas de hidrogênio, eu vou ter 800 gramas de oxigênio. E assim por diante, 20 gramas de hidrogênio, eu vou ter 160 gramas de hidrogênio, OK? Bem simples. Toda substância apresenta proposição constante em sua composição. Bem, lei volumétrica de Gay-Lussac. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Bom, eu tenho aqui dois volumes de hidrogênio mais um volume de oxigênio, ou seja, dois volumes de hidrogênio vão reagir com o volume de oxigênio formando dois volumes de vapor d'água. Ok? E aí a pergunta é a seguinte. De quem é que essa frase aqui se aproxima? Do nada, nada. E em nada, nada transforma-se. Bem, deixa eu dar uma ampliada aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui. Gay-Lussac não, eu já tinha até riscado aqui. Gay-Lussac não é o autor nem a pau, porque Gay-Lussac e o trabalho dele estão em relação com gases. Body também com gases. Dalton, modelo atômico, cai fora. Prost. Tem até alguma coisa a ver com relação, estequiometria, mas não é. E Lavonzie é o cara, porque ele disse lá no início... Vou pegar e voltar aqui pro início. Vou pegar e voltar aqui pro início. Muito bem. Acho que assim fica melhor. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se nada se cria, nada se perde, então é constante as coisas. Então, a frase lá abaixo tem relação com ele. Falou, galera. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, inscrever-se no canal também aqui embaixo, deixar seus comentários e também acessar o nosso Facebook e nosso Twitter para curtir e seguir lá, ok? Falou, um abraço e até a próxima. Falou, um abraço e até a próxima.